A polêmica situação entre o Tami e o Tarek foi exposta. Gorgonoid e Félix Bofin abriram o jogo e muito mais. Para assistir essa live completa, o link está na descrição. E agora você que é um cara muito curioso, o Tarek encontrou com você no Arnold Classic Brasil e cutucou o seu lado curioso. O que você descobriu com essa cutucada? O que você descobriu com essa cutucada? Então, a cutucada é aquilo que eu falei. Ele me parou na feira pedindo para tirar uma foto comigo. Na verdade, não pediu para tirar a foto. Ele veio falar que ia estourar uma bomba atômica no mercado. Se eu iria saber em breve o que iria acontecer. Eu falei, mas envolve o mercado de suplementos? Por quê? Estou cagando e andando para o Muscle Contest, NTT, o caralho é 4. Então, peraí, só para te encher o saco. Não é o Betão que vai mudar a história do fisiculturismo. É o Tarek e o Tamer auxiliados pelo Félix Bonfim. Deve que ser. Eu vou botar fogo, vou botar lenha nessa fogueira. Aí eu perguntei para ele. Eu falei, meu, mas é o quê? Algum escândalo sobre suplementação? Eu pensei comigo e falei, não. Porque se for sobre suplementação, menos informante. E eu estou ficando para trás, então. Eu falei, o anão de jardim vai saber de escândalo de suplemento antes de mim? Isso é impossível. Não tem como. E aí ele não quis falar, posso tirar uma foto com você? Até deixei, sinceramente não queria. Não gosto dele, não gosto do irmão dele. Mas vamos lá, deixei ele tirar a foto, ele nem postou, graças a Deus. Até porque eu fiz uma brincadeira, acho que ele não gostou muito da diferença de tamanho na hora que ele foi tirar a foto. E aí ele adicionou a minha curiosidade, eu fui para cima, fui ver o que estava acontecendo. Aí as informações que eu levantei foi que ele descobriu algumas maracutaias do irmão dele, o pessoal estava falando que envolve desvio de dinheiro, sonegação de imposto, golpe, e que ele acionou o irmão na justiça. Eu fui ver se conseguia puxar alguma coisa pelo Jus Brasil, ou através do meu advogado. E eu consegui puxar lá, até fiz uma postagem lá no meu Instagram ontem, a questão lá das cotas, que ele tem participação com o irmão dele. Aí envolveu o senhor Mustafá, que estava retirando as cotas dele. O senhor Mustafá tem uma procuração, que essa procuração não dá poderes para retirar as cotas do Terec. Isso já foi para a justiça. Mas quem é o Mustafá? Oi? Quem é o Mustafá? Lá no processo, você não viu? Deixei lá o processo aberto para vocês. Ah, eu dei print, mas eu não li ainda, não. Eu vou te mandar o processo na íntegra, eu vou mandar para você no teu WhatsApp. Aí você vai poder explanar sobre o assunto quem é Mustafá e o que a gente pode... Eu não vou nem falar aqui, eu vou mandar o processo inteiro. É, não fala nada aqui não, porque eu não estou a fim de perder meu canal, não. Para você divulgar aí no seu canal de notícias. Tá, mas não fala muita coisa sem prova, não, porque eu não estou a fim de conhecer... Não, não, você vai falar o que está no processo. Já o que está no processo, dá para você ter já uma noção do que deve estar por vir aí para frente. Mas sabe o que eu ouvi falar? Você já ouviu essa teoria aqui? Vou te falar porque eu ouvi de uma pessoa muito, mas muito relevante mesmo no meio, depois eu posso até te comunicar em off quem é que me falou, mas publicamente eu não posso falar não. Mas o cara me falou o seguinte, que isso tem uma grande chance de ser um teatro, que depois isso não vai dar em nada, que isso é para justificar uma grande marca e voltar a patrocinar os eventos da Muscle Contest. Olha... Porque parece que... Eu vou continuar aqui para você ver se faz sentido ou não. Essa mesma pessoa... O cara que falou com você é um careca? É. Calma. Aí, o que aconteceu? Porque parece que naquela confusão, quando essa grande marca parou de patrocinar os eventos da Muscle Contest, o pessoal colocou o Terry como o vilão da história para jogar a culpa toda nele. E aí, ou seja, está fazendo esse teatro todo para essa grande marca voltar a patrocinar os eventos da Muscle Contest, e aí depois minha equipe vai parar da volta ao normal. É isso que me falaram, mas eu não tenho certeza de nada disso. Se eu não tivesse visto esse processo aí, que eu vou te mandar agora no WhatsApp, eu até concordaria que poderia ter essa probabilidade. Mas, baseado no que eu vi ali, eu vi uma situação de má fé ali. Má fé mesmo. É tipo assim, como é que alguém tem uma procuração que não te dá plenos poderes para transferir cotas de uma empresa para o irmão, e aí você tem que entrar na justiça e comprovar que aquela... Aquela movimentação. Ou não. Aquela procuração não te dá poderes para fazer isso. Você está entendendo? É uma procuração que não te dá poderes de você transferir cotas para outra pessoa. Você tem que entrar na justiça para fazer isso? Cara, na boa, isso é golpe. Isso é neonato. É o meu ponto de vista. Entendi o que você está falando, mais ou menos. Porque eu não entendo muito o juridiquês, não. Então, assim, já começa por aí. E a informação que diz que tem escândalos para vir por parte do irmão dele, enfim, quem me falou também, não foi só uma pessoa que comentou, é bem relevante. Inclusive, conversaram com o Tamer, que é o irmão dele, e perguntaram várias vezes. Tamer, você rompeu com o seu irmão? Você brigou com o seu irmão Ted? O que aconteceu? O Tamer ficou bem incomodado, tá? E a todo momento ele só respondia. Eu fiz o melhor para mim e para a minha família. Eu fiz o melhor para mim e para a minha família. Em nenhum momento ele respondia se estava brigado, se romperam, desconversava, e a todo momento bem incomodado com as perguntas. Então, tem muito pangu ainda para desenrolar nisso daí, e eu acredito que alguma coisa vai suceder. Então, a gente já está aqui há quase 45 minutos, Félix. Eu não gosto de fazer live muito grande, porque eu acho que começa a enrolar, encher linguiça. E eu não... Tipo assim, o pessoal do podcast faz muito isso para ficar ganhando superchat, e ficar rendendo, né? Para ver se... Mas eu acho que aqui foi uma conversa bem produtiva, no sentido de eu fiz perguntas bem objetivas aqui, a gente esclareceu um pouco no começo lá de onde você veio, como que aconteceu as paradas dos laudos. Eu acho que a gente conseguiu construir nessa conversa aqui uma linha do tempo para chegar até onde a situação que está hoje no mercado, e a sua... Por que as pessoas te ouvem, né? Porque, igual eu falei, às vezes a pessoa vai lá no seu Instagram e fala assim, Ah, esse cara tem 50 mil seguidores, está querendo surfar no hype e tal, e não sabe por que as pessoas te ouvem, né? Então, eu acho que eu consegui dar um pouco de... Igual eu falei, tem muita gente que está chegando aqui agora que não faz ideia do que está acontecendo, tá ligado? O mercado de suplementação e o mercado da maromba deu um boom realmente nos últimos cinco anos aí, cara, com o crescimento do YouTube e também com a participação dos irmãos, né? Cariano, eu trouxe muitos eventos aqui para o Brasil, a NPC aqui para o Brasil, isso popularizou bastante. Então, tem muita gente que só conhece isso, tá ligado? Tipo assim, Ah, Ramon, Cariani, conhece um pouco de mim, Lelys, tá ligado? Mas não sabe, tipo, do que aconteceu há um pouquinho mais de tempo atrás, tá ligado? Então, eu acho bom esclarecer.